Se os sonhos de ilhas tropicais parecem irrealistas, você só precisa torná-las realidade. Acredite em mim, não é tão difícil. Já se passaram algumas horas e Lily e Jane não conseguem dividir o colchão inflável. Parece que elas estão realmente entrando nisso. Com uma perseguição em alta velocidade e uma batalha louca na água, a bordo. E nenhuma das garotas vai desistir. Não é uma surpresa que o colchão inflável não tenha sobrevivido a essa batalha. Agora Lily e Jane estão presas na praia. E aqui é tão lotado e barulhento. Seria tão bom estar em uma ilha tropical. Ninguém por perto, apenas areia branca e o som das ondas. Pra Lily e Jane, nenhum objetivo é inatingível. Não consegue tirar essa ilha de sua mente? Então vamos fazer uma. Hora de trabalhar. As meninas têm tudo o que precisam pra construir a base de sua pequena ilha. Um pouco de isopor e algumas placas. Agora podemos começar. Espelhe as placas mais compridas primeiro. Quatro ou cinco já devem dar certo. Agora coloque as outras sobre elas. Quando você precisar fortalecer a estrutura, você usará parafusos e uma chave de fenda. Yes! A plataforma tá pronta. Lily e Jane deixaram um buraco no meio da moldura. Elas vão precisar disso mais tarde. É hora de um pouco de isopor. Ele manterá a micro ilha à tona. Você precisará de alguns suportes especiais e parafusos alto-roscantes longos. Perfure cada pedaço de isopor na madeira, em cada canto. A jangada deve ficar fechada sim. Exceto, é claro, pela lacuna. Ficou perfeito! A parte mais difícil terminou. Jane e Lily querem que a ilha pareça o mais natural possível. Você precisa de algo para cobrir o isopor. Uma capa de cortiça fina deve resolver esse problema. Parece areia. Fixe a estrutura com uma espuma de construção. Uma boa ilha tropical precisa de muitas plantas. É uma obrigação. Use um pouco de grama artificial verde. Você precisa prendê-la ao isopor com pregos. Um belo oásis de natureza no meio do oceano. Essa ilha realmente poderia usar um bangalô bonito? Isso tornará as coisas muito mais aconchegantes. As meninas começam com uma moldura. Separando as partes corretas assim. Faça furos no isopor com cuidado. E prenda as bases de bambu. Amarre pra cima. Sele as paredes com juncos. Perfeito! Um ótimo abrigo contra o vento. E é muito fofo também. Agora elas só precisam jogar um cobertor dentro. Um pequeno bangalô na praia está pronto. E se essa mini ilha fosse um pequeno parque? Jeanne está realmente considerando isso. Ela cobre o espaço com algumas folhas verdes. E uma boa cerca vai realmente amarrar isso tudo junto. Prenda os pinos no isopor ao redor do perímetro. Aí está! Um ótimo gramado pra se bronzear. Cada ilha precisa de areia, certo? Pegue um pouco na praia local. Isso deve ser suficiente. Tudo que você precisa fazer é transportá-la. É hora de lançar a pequena ilha. Restam apenas alguns toques finais. Essas barrideirinhas serão uma decoração muito fofa. E algumas plantas certamente não foram mal. Quanto mais cor, melhor. E essas almofadas macias. Você pode relaxar e observar as estrelas. Então, a areia vem a calhar. Vamos encher a pequena ilha com isso. E esse lindo guarda-sol vai nos proteger do sol. É tão útil. Bom, é hora. Vamos ao mar. Então é por isso que as amigas fizeram essa pequena piscina no meio da ilha. Elas podem pescar. E elas nem precisam de vara de pesca. Você pode usar uma rede em água rasa. Tudo que você precisa fazer é esperar o momento certo. Jane, que grande captura. Até mesmo os adultos gostam de construir castelos de areia. É claro, eles têm muita areia. E muito tempo. Parece que eles vão fazer um castelo sério. E ao meio dia, elas podem relaxar o guarda-sol. Lili e Jane planejam tudo. Elas até trouxeram frutas com elas. Tudo na ilha delas é tão agradável. Esses cocos podem facilmente fazer deliciosos coquetéis. Saborosos e refrescantes. E o que é uma ilha tropical sem abacaxi? Essa ilha dos sonhos tem muito espaço. Você pode relaxar em um mangalô com sombra. Ou caminhar na areia e admirar o mar. Ou toma um pouco de sol no gramado. Sua amiga pode abandoná-la se você ficar com muito calor. E se quiser se refrescar, é só dar um mergulho na mini piscina. Chega de brigas por um pequeno colchão de ar. E se a ida quiser mais, pode partir em aventuras. Quer dizer, sério, você não pode ir para uma ilha tropical sem mergulhar. As meninas receberão belas conchas com seus esforços. Mas a verdadeira magia começa após o pôr do sol. As meninas decidiram decorar a ilha com muitas luzes e velas. Parece tão bonito. A ilha é tão brilhante e colorida. E as estrelas parecem tão próximas. Agora elas podem se mimar um pouco com o chocolate quente. E dá uma festa. E tirar milhões de fotos super legais. É claro. Lily e Jane fizeram um verdadeiro paraíso lá em cima. Gostou desse vídeo sobre uma mini ilha pessoal? O que você construiria na sua? Deixa aqui embaixo nos comentários. Certifique-se de deixar aquele like nesse vídeo. E se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui. Clica no sininho também para não perder nenhum dos nossos ótimos vídeos aqui. Aqui no Turum Turum Uou! Clica no sininho também para não perder nenhum dos nossos ótimos vídeos. Clica no sininho também para não perder nenhum dos nossos ótimos vídeos. Clica no sininho também para não perder nenhum dos nossos ótimos vídeos. Obrigado.